Amor, então, também acaba? Não, que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Este é um dos poemas presentes na obra que Paulo Leminski publicou em 1976 ao lado de fotografias do fotógrafo, Jack Pires. Eu acabei lendo este livrinho bastante curto, de poemas curtos em meu Kindle. Este livro está na antologia Toda poesia, de Paulo Leminski, que foi publicada recentemente. Eu vou fazer uma série de vídeos acerca da poesia de Paulo Leminski, que é, dentre outros, um dos escritores que mais me influenciaram nesta minha trajetória de escrita ao longo da vida, ao longo dos tempos. Quarenta cliques em Curitiba é um fotolivro. Certa feita, reza a lenda. Não sabemos se é falácia ou se é fato, mas, vindo da boca da Alice Ruiz, que foi sua companheira por longa data, a gente precisa acreditar. Reza a lenda que, certo dia, o Jack Pires aparece lá na casa do Leminski e tem ao lado do poeta uma ideia diferentona de juntar fotografias dele com poemas que já haviam sido escritos pelo Paulo Leminski. O poeta não titubeia, coloca os poemas no chão de sua casa, enfileirados, e começa a tentar fazer aí uma espécie de seleção natural a escolher poemas que dialogassem com as fotografias do Jack Pires. É mais ou menos assim que nasce o 40 Cliques em Curitiba. É um livro intermediático onde você encontra aí uma espécie de diálogo, de fronteira narrativa bastante ampla pelo simples fato de mergulhar em dois ramos, em dois suportes do discurso. Então, o 40 Cliques em Curitiba só por este fato já marca aí de antemão um passo adiante, um passo diferente, singular, na literatura brasileira. eu diria que o 40 Cliques em Curitiba é um dos livros mais marcantes da poesia brasileira, porque ele vai inaugurar e vai dar voz e vai dar holofotes também a esta voz que, para muitos de nós interessados na escrita, interessados na poesia, na poesia brasileira, nesta voz que a gente conhece e bem, que é o Paulo Leminski, um cara que escreve o mínimo e diz o máximo possível. Eu convido vocês a fazerem a leitura deste livro. Você pode encontrar de forma gratuita na internet, entre outras, entre outros poemas curtos do livro. A este, corpo entortado contra o frio saco as costas vazio está roubando o vento. Se você for fazer uma pesquisa, este poema está ligado a uma fotografia de um cidadão que passa tranquilamente em uma calçada carregando nas costas algumas sacolas. Outro tem que se proteja, tem quem se proteja por trás de uma barragem de bons dias, boas tardes, boas noites, assim não tendo que ver o que está passando. Este poema foi interligado a uma foto do Jacques Pires de um senhor com o seu bom chapéu Panamá que está tragando seu cigarro e também bebendo um gole de sua Brama Chope. É, meus caros, Paulo Leminski é um poeta que precisa ser estudado, um poeta que precisa ser colocado em uma prateleira de excelência, uma prateleira de poetas incomuns que nós tivemos e que infelizmente perdemos muito cedo. Fechamos o corpo como quem fecha um livro, por já saber o de cor. Fechando o corpo como quem fecha um livro em língua desconhecida e desconhecido o corpo desconhecemos tudo. São poemas assim, curtos, que quando você faz a devida parada e análise e a devida contextualização, você enxerga uma pluralidade semântica imensa, uma capacidade de transbordar para as páginas imensa, gigantesca. Enfim, está aí a dica para vocês, repetindo. Talvez a marca principal do 40 cliques em Curitiba é esse diálogo, iminente, entre duas mídias, o verbal, o imagético, dançando uma dança que, no fim das contas, produz toda uma festança, todo um festejo de significações, de representações, de discursos, de entendimentos. Paulo Lueminski, 1976, 40 cliques em Curitiba, ao lado de seu amigo Jacque Pires, é a dica do canal O Equador das Coisas. Vamos nos cuidar, este vírus está chegando, todo cuidado é pouco. Um abraço a vocês, aproveitem o tempo livre de vocês, quem puder, para ler mais. Vamos ler mais, bucaneiros. até a próxima. Até a próxima.